Que eu tô chegando agora, a gente não conversou antes, beleza? Tiozão, tudo bem? Prazer! Pô, prazer, tudo bem? Famoso Tiozão, se apresenta aí pra galera Tiozão da casa do videogame, você está adentrando na casa do videogame Seja bem-vindo a partir de agora, momento de nostalgia Apresente a loja aí O senhor que trabalha aqui apresenta a loja aí pra nós Ué, você quer me ferrar, né? Ó, fazer apresentação padrão, jogos nas laterais, consoles na parte final Nossa parte interna do balcão, itens delicados Ou que requer uma pequena explicação, a gente apresenta no balcão Queria dar um foco aqui, um destaque Porque eu vi vocês apresentando isso aí no vídeo do BRQS2 Qual é o desodorante que ele usa, Tiozão? Não fala que não sabe o que tu cheirou ele Não cheirou ele, mano Mentira! A gente pode fazer isso na próxima Na Gany original, você pode ter uma cópia Esse aqui é o original E esse aqui é o nosso clonezinho É um título que não é fácil de ter na prateleira E a gente faz questão de ter um título, um valor acessível É um pirata, que é a mesma coisa dos anos 90 A diferença é que a gente deu uma gourmetizada, colocou na caixinha Tem manualzinho Tem manualzinho Deixa eu ver aqui A gente deu uma enfeitada, né, pra ficar mais bonitinho Vira um posterzinho Isso aqui dá pra botar na borracharia, Doutor, entendeu? É isso Porque a borracharia, deixa eu ver se eu entendi a proposta aqui, ó Vocês fazem a reprodução do jogo São jogos que é difícil de encontrar no mercado Tem um preço muito elevado, né? O original, R$2,800 R$2,800, 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 R$1,800, R$150, R$150, R$150 E aí vem com a caixa, bonitinho Esse aqui que eu fui que eu vi o rato dar uma bicuda, né? Tu não vai dar bicuda no jogo aqui, Beltrán Fica aqui, tranquilo aí Aí fala, tiozão, onde é que fica a loja? 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 Eu também fiz um vídeo aqui com vocês Eu também fiz quando a gente tinha acabado Faz uns dois anos já, eu acho, né? É, eu me lembro ter visto esse vídeo também Porque não tem fita dourada do Zelda, assim, né? No Super Nintendo, não Inclusive tem um selinho aqui, né? A gestão exclusiva da casa do videogame aqui, ó No 64 tinha dourada Aí, ó Aí a gente fez no Super Nintendo Eu não gosto desse Zelda aqui Vai me dar aflição O manualzinho de vocês é diferente do original, né? Não é uma cópia do manual A gente faz o manual simplificado Até porque a ideia não é fazer uma cópia do manual Para o cara repor o manual do que ele tem Então a gente já faz o manual diferenciado Que é para o cara não usar nada Que é cópia se passando por um original A ideia não é essa Tá, e esse aqui tá pra negócio Ou tá só pra expor e tá em falta? Não, esse é só pra esse E tu não tem agora, na hora que tu não tem Não, a posição não chega no final do momento Posso encomendar contigo pro brother de empregada, hein? A gente negocia Esse Mario Land ali é o quê? Qual é que é desse jogo? Mario Land ali é o Mario Land que saiu pro Game Boy No SNES daí tá jogando É, e aí foi feita uma... Que doideira, bicho O bagulho é meio 3D, né? É meio que um pré-render, assim, meio Donkey Kong De repente, né? O negócio é meio assim Eu vou pensar pra vocês verem Você joga basicamente com os gráficos do Nintendo Wii E você vê que o Super Nintendo tinha capacidade pra rodar isso Mas é muito fluido É, fluidinho E ele vai de boa Ó, você vê, com os gráficos de Wii Ele roda nos prendemos Claro que não é os mesmos gráficos Porque você pode comparar, tá lá em cima, o Wii Sim, sim E aí, claro que não é os mesmos gráficos Mas ele vem o visual mais de diferença O que mais nós temos na loja da casa do videogame, hein? As salas arcade, né? Então se você chegar aqui, você tem a parte que tem um pinball Tem os simuladores aqui É uma confessa pra mim o negócio aqui A loja é só pra sustentar esse pinball, né? Amém Sabe que lá em Canoas nós temos um pub de retrô também Não cês conhecem? Toda vez que eu vou lá tá fechado, cara Tá brincando É porque eu vou lá Tipo, eu chego no domingo à noite E aí eu fico lá segunda, terça e quarta eu já tô voltando E aí o pubzinho ele abre quinta, sexta e sábado É quinta, sexta, é Matizão, nós temos que combinar o rolê lá Eles fazem uma cervejinha artesanal com o rótulo do Mortal Kombat Cês já viu? Tem aqui as outras máquinas Tá, escutem agora Agora me confessa aí o que é emulação e o que é a máquina mesmo Só emulação é essa aqui Que é uma máquina de nave Só essa aí? É, é que aqui são 60 jogos de nave De nave E aí a tela tá inclusive em vertical É uma... É uma Pandora É uma Pandora É uma Pandora só de nave Porque pra mim ter, por exemplo, 10 máquinas de nave Eu teria que ter uma sala dessa só de máquina de nave Ter tudo isso aqui disponível pra jogar é absurdo, velho É absurdo Oito e sete Ó, Beltran, chega mais aqui, ó Ele é um grande especialista de videogame Eu não disse que é um bom Eu disse que é um grande Ajuda aqui a gente pra mostrar os videogame aqui bem rapidamente Eu gostei dessa voz, velho Wing Commander Tem umas coisas que eu não conheço Tipo isso aqui, meu Race Drive Nunca nem ouvi falar nesse treco Mario Paint Mario Paint Tá, mas aí Será que o tiozão tem o mouse? Super Copa Vamos lá É, esse aqui é o do Papalégua Papalégua Que que é isso aqui? Sei não, velho Que que é isso aqui, irmão Não faço a mínima ideia Tem mais um Mario Paint aqui como nós vimos Super Scope é o bagulho do tiro, né? É, o da Bazuca Bagulho da Bazuca, isso aí Leicester Olimpíada Olimpíada Clube Colas E aí deve ser de futebol Meu, é, futebol Dá pra ver o bagulho do Ronaldo Wing Commander Race Drive Que que é isso? Ah, Cyber Spin Já jogou? Não Faça a mínima ideia Nem emulador eu joguei esse troço Aqui é o GP Esse aqui é o de Wrestling Aquele que eu não sei o nome De Wrestling não É o, tipo, o Radaria Pelado Como é que é o nome disso aqui? É o Pit Fighter É o Pit Fighter Ó, já jogou? Esse jogo é um, ó Minha garota Oscar Tem a galera que vai dizer que o jogo é bom Mas, sinceramente, não é não, cara É, o Brasileirão 2000 Que é IndyCar Instant Race Super Scope de novo Tá, esse jogo é maneiro, cara É o Tiny Toon de Olimpíada Tu chamava a galera E fritava os controles É tipo aquele do Playstation também Que tinha das Olimpíadas Que detonava os controles É, NBA Campeonato Brasileiro 3 O que seria o Campeonato Brasileiro 3? De que ano isso aqui? Depois do segundo Aham E foi antes do quarto Bulls, eu nem sabia que isso aqui existia também Tem um monte de coisa que eu não conheço, né, mano? Ultraman Ultraman Esse aqui é aquele que os caras ficam gigantão E a sistemática de luta é bem estranha, né? Tu não precisa chegar aí batendo o cara Tu tem que fazer uns bagulho nada a ver Pra vencer a luta, tá ligado? Eu li Pirata 8 em 1 Eu lembro do Playlist, ó Vegas Steak Vegas Steak O que é isso? Carnage? Não Cliff Não faça a mínima É foda, a gente é meio burro, né? A gente não sabe o que é as coisas Super Star Wars Esse, cara, esse jogo Eu adoro esse jogo Ninguém gosta quase, mano Eu acho o gráfico dele muito maneiro Mas ele é difícil demais Eu já vi isso aqui, mas não me lembro O negócio de cabeça Lull, Lull, Lull Futebol My Paint Star Trek Nunca joguei Hang Time Ah, esse aqui sim Ah, esse Essa fita que é original 220 Aí, ó Esse jogo aqui vale muito a pena E aqui nós temos o japonês, né, mano? Super Metroid original Olha o preço aí, Matrame Olha o preço aí, Matrame Bota de volta, Matrame Bota de volta Olha o preço, olha o preço Olha o preço, olha o preço 160 Nossa, esse aqui tá em conta, gente Donk Kong original japonês, 160 Temos um remix aqui Temos aqui, daqui, isso aqui é lá Isso aqui é o Steven Seagal, mano Isso aqui é o The King of Fighters, não é? É o Art of Fighting isso aqui É o, não é o Art of Fighting do, do Esqueci o nome do maluco aí É o Art of Fight? Não, não, é o Art of Fight Não, não É o Art of Fight Vale, vale, esse jogo vale E agora Mega Drive Não sei nada Me ajuda aí no Mega Drive Joguei muito pouco, mano É, não sei Cara, a galera que gosta de Mega Drive Agora vai querer me dar um soco, irmão Eu não sei nada, tá ligado? Muito pouco Tinha um vizinho meu que tinha Mega Drive E aí eu jogava só Sonic e... E aquele dos bichos feios lá que se transforma O Altered Beast É o Altered Beast, é esse mesmo Aqui o Bomberman Star Trek Deve ser o mesmo do Super Nintendo, né? Tem uma cesta aqui, ó Tem um... NBA Jam NBA Jam Star Trek Aqui é isso aí, vários jogos da Sega? É Esse aqui será que é o... Não, não é, acho que não Soniczinho Sonic, eu tenho essa fita aqui Apesar de nunca ter tido Mega e nem nada Eu comprei uma vez porque O cara tava vendendo, sei lá Cinco conto Eu comprei Não sei nem se é o original Na real eu não sabia nem se tem chip Aqui também, a reprodução do Mega Drive, né? Na casa do videogame Estou só feio de três Eu acho que deve estar tudo exposto Esse jogo aqui, meu, Trami Isso aqui tá pra Mega? No Super Nintendo eu acho que amava Spark Ou Sparkster Um bagulho assim Quando era criança eu alugava isso aí Porque ele é o tipo do personagem meio Sonic Ele é feito pra ser maneiro Tipo, cool, assim O personagem descolado Isso aqui é jogo de Dreamcast Falei, né? Eu nunca nem vi um jogo de Dreamcast Com caixa na minha vida Caixa não, né? Dá pra chamar de caixa? Não vinha uma caixa por fora Desses jogos aqui, né? Nossa, que bonito, meu Que bonito isso aí Coisa linda Vamos pros consoles Dá um help aí X-Bochones 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 do Fortnite O que que é isso? Isso aqui? Fortnite Outro X-Bochones S É o princípio, né? Do X-Bochones 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 Aqui a gente vai ter Uncharted 4 Esse aqui que eu falei pro Tio Zone Ele vai me dar de presente Porque ninguém quer, né? Destiny Quem é que joga Destiny, né? Só eu e tu jogamos Destiny Não customizaram nem nada aqui, meu O bagulho é branco Só meteram alvejando Enfiaram aqui dentro E disseram É do Destiny Que tá mais barato Que eu tomo um tiro Jedi Fallenor Já jogou esse jogo, meu irmão É muito bom Vamos pra caramba Vamos pra caramba Eu zerei ele Outro X-Bochones É Plinter 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 Spell É legal esse é o Deus que eu vou lá É legal O Biohazer Que é o Resident Evil Pros menos chegado, né? Sacred 2 Ó, Division Gosto muito Coisa linda, velho Nossa Apesar que é o Nintendo 64 Então é isso aí, né? Vamos puxar pra Comic Con Opa Fala aí pra galera Aqui o horário de funcionamento Também E o local Se atingir Porque eu não sei se eu perguntei isso antes Varonesa de Bela Vista Número 12 Ao lado do aeroporto de Congonhas Horário de funcionamento Terça, quarta, quinta e sábado Das 10 às 20 Sextas, domingos e feriados Das 10 às 17 Não abrimos de segundo Obrigado Só pra encerrar aqui, ó Tava saindo da loja Ia comprar o Destiny Edição lacrada Ninguém joga isso aqui, né, mano? Tiozão droppou pra mim Na maior Falou aqui, ó Pega essa merda Vai embora, meu Some daqui Tiozão droppou pra mim Obrigado.